Ana Maria 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 Não entendi porque ela pulou lá no mar Meidei, meidei Ana Maria Esta fundando Lá na pedreira ela caiu pra se afogar Meidei, meidei Ana Maria Ela pula lá no mar Ana Maria é um encanto de pessoa E toda tarde ela vai visitar o leão Vive sorrindo e leva a vida numa boa Cheia de vida vai até chegar no céu Ana Maria é um encanto de pessoa Seu compromisso ela tem é com o leão Vai no passinho caminhando pela proa Vai desfilando, quer a quer é ver a cléu Eu tô trocando até pneu de carro andando Pra chegar bem rapidinho no lugar pra te salvar Deixei até pastel na frigideira lá fritando Pra salvar Ana Maria na pedreira beira-mar Ana Maria é um encanto de pessoa E toda tarde ela vai visitar o leão Vive sorrindo e leva a vida numa boa Cheia de vida vai até chegar no céu Ana Maria é um encanto de pessoa Seu compromisso ela tem é com o leão Vai no passinho caminhando pela proa Vai desfilando, quer a quer é ver a cléu Só pra ver Ana Maria eu vou na asa do avião Disfarçado de mecânico chegando feito um vulcão Coração tá disparado pensando em te encontrar Pra levar Ana Maria lá na lanche a passear Ana Maria é um encanto de pessoa E toda tarde ela vai visitar o leão Vive sorrindo e leva a vida numa boa Cheia de vida vai até chegar no céu Ana Maria é um encanto de pessoa Seu compromisso ela tem é com o leão Vai no passinho caminhando pela proa Vai desfilando, quer a quer é ver a cléu